O Plenário do Senado aprovou nesta quarta-feira o projeto que regulamenta os direitos originários indígenas sobre suas terras. Foram 43 votos a favor e 21 contrários. Entre os principais pontos, o texto só permite demarcar novos territórios indígenas nos espaços que estavam ocupados por eles em 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição Federal. Essa tese jurídica ficou conhecida como marco temporal para demarcação de terras indígenas. A proposta seguirá para a sanção do presidente Lula. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, negou que a aprovação do projeto seja um enfrentamento ao Supremo Tribunal Federal. O projeto contraria a decisão do STF. O Supremo definiu a tese do marco como ilegal.